Olá, Brasil em pauta no ar e hoje nós estamos na sede de um dos principais órgãos ambientais do Brasil, o IBAMA. Sob a liderança do biólogo ambientalista e advogado Rodrigo Agostinho, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis tem avançado em importantes frentes de atuação, desde a preservação da nossa biodiversidade, na fiscalização do cumprimento das leis ambientais, até na promoção de práticas sustentáveis que garantem o bem-estar das futuras gerações. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui. É um prazer estar falando com vocês, podendo prestar contas desse ano que foi muito intenso para o IBAMA. Então, já que foi um ano muito intenso, a gente começa falando, destacando um dado importante, que é a redução na taxa de desmatamento. Então, a gente tem aqui um número, uma redução de cerca de 22% na taxa de desmatamento na Amazônia e a gente gostaria de saber o que o IBAMA fez nesse período aí para contribuir com essa redução. No passado, o IBAMA já trabalhou muito no combate ao desmatamento e a gente foi adquirindo toda uma expertise em relação a esse tema. O Ministério do Meio Ambiente elabora o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento e o IBAMA faz a execução dessas ações. Notadamente, o chamado Comando e Controle, que são as ações de fiscalização. Só para você ter uma ideia, a gente perdeu, em média, nos últimos anos, quase 3 milhões de hectares por ano de vegetação nativa. Não apenas na Amazônia, em cada um dos biomas brasileiros. Nós temos seis biomas terrestres, super mega diversos em espécies vivas, além do bioma marinho. E, nesse ano, com a mudança de governo, a gente precisava pôr um fim a esse processo de contínuo crescimento do desmatamento da maior floresta tropical que a Amazônia. Então, nós usamos várias estratégias, algumas que a gente já tinha usado no passado. Então, a presença física nos lugares com as mais altas taxas de desmatamento. Só para você ter uma ideia, 17 municípios reúnem hoje metade do desmatamento da Amazônia. Uma outra ação importante é a utilização de tecnologia. O IBAMA recebe os alertas do INPE, processa esses alertas e encaminha para as equipes de fiscalização. De posse desses dados, a gente tem feito o chamado embargo, que é proibir a utilização da área que foi desmatada irregularmente. Só para você ter uma ideia, a gente emitiu, esse ano, quase 17 mil autos de infração. Infelizmente, é um triste recorde. Eu adoraria que a gente não tivesse que multar tanta gente por desmatamento. Isso representaria que, de fato, a população está mais consciente. Mas a realidade não é uma realidade tão fácil. A gente tem embargado os desmatamentos diretamente aqui dos computadores do IBAMA, além das ações de fiscalização em campo. Além disso, a gente tem feito outras estratégias. Então, esse conjunto de medidas, de muito comando e controle, de muita fiscalização, fez com que a gente tivesse, só no primeiro semestre, uma redução já de 50% nos alertas. Já na taxa PRODES, que reúne dados desde agosto do ano passado até julho desse ano, a taxa caiu também, um valor muito expressivo, 22%. Então, a gente acredita que voltamos a colocar esse problema dentro do trilho. Os números ainda são muito altos. A gente quer reduzir mais ainda rumo à meta do governo brasileiro, que é desmatamento ilegal zero até 2030. Então, para o futuro, a gente pode realmente aguardar isso, acompanhar essa tendência de redução nesse desmatamento. A gente conseguiu reduzir desmatamento também em quase todos os outros biomas, com exceção do cerrado, onde a gente tem muito desmatamento legalizado, autorizado pelos estados. Nos outros biomas, a gente também conseguiu reduzir significativamente. Reduzir desmatamento é perda de biodiversidade a menos, são menos emissões. O Brasil chega agora na Conferência do Clima como um dos países que mais reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa por ter reduzido o desmatamento. Nós estamos falando em quase 200 milhões de toneladas de carbono equivalente que deixou de ser emitido. E, além disso, obviamente, quando a gente reduz desmatamento, a gente reduz queimada. Os números que a gente tem mostram que 73% do que queima no Brasil é área desmatada ilegalmente. Em relação a queimadas, então, já que o senhor tocou nesse assunto, a gente já está acompanhando uma mudança climática absurda e muitos lugares aqui no Brasil, por exemplo, o Amazonas, que a gente vê uma abundância em água, agora a gente está acompanhando um período de seca. Essa mudança climática também está influenciando, por exemplo, nas queimadas. Está aumentando o número de queimadas? E como é que o PrevFogo está trabalhando nesse combate? Esse ano, se a gente não tivesse preparado, a tragédia seria muito maior. Nós batemos o recorde na contratação de brigadistas, foram 2.100 homens. Se a gente reunir os brigadistas do IBAMA mais do ICMB, a gente está falando de mais de 3.500 pessoas trabalhando na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Com o apoio do Fundo Amazônia, a gente comprou muito equipamento, mas a gente nunca viu uma seca tão intensa e tão forte na Amazônia e no centro-oeste do país. Então, sem sombra de dúvida, a tragédia seria muito maior. Nós conseguimos, se a gente comparar os dados desse ano com dados do ano passado, a gente ainda está em queda do número de desmatamento e queimadas. Então, o número mostra para nós uma redução em torno de 14% no número de queimadas. Mas, aquelas imagens de fumaça, aquelas imagens de animais mortos, aquelas imagens do rio Amazonas, o maior rio do mundo, completamente seco, aquilo realmente chocou a população. Então, o que a gente percebe é que as mudanças climáticas chegaram, chegaram para valer. Faz mais de 30 anos que os cientistas se estão avisando, só para você ter uma ideia, os dados do painel de cientistas da ONU falavam que a temperatura média podia subir um grau e meio, algo em torno de 2050. Nós já passamos esse ano de dois graus de aumento de temperatura média, muito antes do prazo que era dado pelos cientistas. Então, muito calor, vento, muita área que foi desmatada ilegalmente nos últimos anos, tudo isso criou uma mistura bastante explosiva. Nós estamos trabalhando para melhorar ainda mais nossa estrutura e criar planos de prevenção para cada um dos biomas brasileiros. E como que pode melhorar então essa infraestrutura com esse aporte, por exemplo, do Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia tem sido utilizado para que finalidades, quando a gente fala então de combate, de prevenção? Toda a estrutura que a gente tem hoje do Previo Fogo, o prédio, toda a nossa central de almoxarifado com os mais diferentes equipamentos, o nosso sistema do fogo, que é o CIS-Fogo, onde a gente consegue acompanhar em tempo real os pontos de calor, toda a nossa sala de situação, todos os nossos treinamentos, tudo isso é fruto do Fundo Amazônia. Nós estamos trabalhando agora para elaborar um novo projeto, porque o que a gente percebe é que mesmo a gente tendo hoje uma estrutura que a gente nunca teve antes, o desafio está cada vez maior. O Brasil está mais seco, mais quente, ao mesmo tempo que algumas regiões do Brasil estão embaixo da água. Então eu não tenho dúvida que nossos brigadistas passarão a ser cada vez mais brigadistas climáticos, ajudando aí a enfrentar esse grande desafio que tende a se agravar cada vez mais, infelizmente. Agora, eu queria que o senhor diferenciasse para a gente, por exemplo, a gente fala em fogo, incêndio, pensa em bombeiro, e a gente tem os brigadistas. Existe uma diferença na função ali do brigadista? Como que é a atuação do brigadista e do bombeiro? Só para a gente diferenciar e para a nossa audiência também ter essa noção de diferença. O nosso brigadista é civil, metade dos nossos brigadistas são indígenas e quilombolas, pessoas acostumadas a andar na floresta, nos mais diferentes biomas brasileiros. Todos eles recebem um treinamento muito forte na área florestal. O corpo de bombeiros normalmente tem uma visão mais multidisciplinar, trabalhando com resgates, com outras funções também. Então, assim, o brigadista é uma pessoa especializada no combate a incêndio florestal. Ele é civil, ele não é militar, ele é um contrato temporário, que o IBAMA e o ICMBio fazem para poder atuar justamente nas épocas mais complicadas. E, além disso, o que a gente percebe é que são pessoas que são contratadas nas regiões onde, de fato, os incêndios acontecem. Então, são pessoas que também conhecem o território, sabem como chegar nos locais com muito mais rapidez. Além disso tudo, a gente tem uma diferença da legislação. O corpo de bombeiros normalmente são estruturas dos estados, então eles vão atuar principalmente nas áreas estaduais e nas áreas urbanas. Os brigadistas vão trabalhar preferencialmente nas áreas federais, como terras indígenas, unidades de conservação, glebas federais. Então, tem uma divisão também de competência. Mas o que eu tenho dito é que o fogo não tem dono. O fogo precisa ser combatido. Aquele que primeiro chegar precisa começar a tarefa, porque senão os incêndios se tornam situações completamente irreversíveis. E aí o que sobra para a gente é torcer pela volta da chuva. Então, é um desafio muito grande. O Ibama tem uma expertise de mais de 30 anos no combate a incêndios florestais. E a gente quer usar essa expertise para capacitar mais gente. A gente precisa que a população que esteja lá no local faça o primeiro combate, faça o primeiro alerta. E uma outra ação, que para nós é essencial, é as pessoas entenderem. Em momento de seca, não coloque fogo. O fogo, ele se torna incontrolável. As pessoas acham que conseguem controlar. E a hora que a gente vê, mais de um milhão de hectares de áreas são queimadas por um simples descuido de alguém que acha que ia conseguir ter o controle da situação. Agora, não só aqui no Brasil, a gente vê em outros países, outras localidades, também incêndios de grandes proporções. Inclusive, tivemos apoio brasileiro em outros países, no Canadá, por exemplo, para ajudar também ao combate ao fogo nessas localidades. Essa troca de experiência é importante também para a gente adquirir um pouco mais de expertise, desenvolver isso também. A gente traz experiência também para a gente? Sim, sombra de dúvida. Esse ano a gente acompanhou e monitorou os incêndios no Chile. A gente quase mandou brigadistas para lá. Foram incêndios muito graves no começo do ano. Depois a gente foi chamado a ajudar no Canadá. O Canadá tem uma das maiores indústrias de equipamentos para combate aos incêndios florestais. Lá eles sabem combater incêndios em montanha, por exemplo. E para a nossa equipe foi um aprendizado e tanto. Nós mandamos aí numa grande missão brigadistas, num momento que ainda a gente não tinha incêndios no Brasil, notadamente ali no mês de julho, agosto. A gente mandou esses brigadistas para o Canadá e eles aprenderam muitas técnicas que a gente não conhecia. Então, ao mesmo tempo que a gente ajudou o Canadá, a gente também teve um aprendizado. E agora a gente está vendo uma forma de ajudar um país vizinho, que é a Bolívia, que também está com números assustadores, tanto de desmatamento quanto de incêndios florestais. Tá certo. Você está acompanhando o Brasil em Pauta. Não sai daí que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com o Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama. E agora o assunto é concurso público. A gente tem dados que o Ibama tem hoje 2.500 servidores, mas até 2026 tem aí uma média de mil aposentadorias. E nesse concurso público unificado tem vaga para o Ibama. O senhor acha que a partir desse concurso público vai suprir aí a necessidade do que o Ibama tem hoje de pessoal? O Ibama chegou a ter quase 6, praticamente 6 mil servidores. Eu mesmo, no final dos anos 90, fui estagiário do Ibama e era uma outra realidade. Hoje, para compensar essa perda tão grande de quadro, a gente está investindo muito em tecnologia. Mas a gente tem setores onde a falta de quadro hoje já é muito grave. Então, a gente está com uma esperança muito grande de poder ter aí no começo do ano, entre abril e maio, a realização do nosso concurso. Nós precisamos de analistas ambientais, então, para as pessoas que estão assistindo, se as pessoas tiverem familiaridade com o tema, se as pessoas quiserem trabalhar no Ibama, são todos muito bem-vindos. No Ibama, a gente tem tanto cargos para nível médio, são chamados técnicos ambientais, quanto para nível de analista ambiental, que é aquela pessoa de nível superior. O Ibama precisa renovar o seu quadro. Infelizmente, nós tivemos aí um envelhecimento do quadro. A maior parte das pessoas entraram no Ibama há muitos anos e, ao mesmo tempo, os estados criaram estruturas muito convidativas. Então, ao longo do tempo, o Ibama também foi perdendo pessoas do nosso quadro para os quadros das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente. Então, a gente está com uma esperança muito grande, porque sem servidor público a gente não consegue cumprir com a nossa missão. Tá certo. Presidente, agora em dezembro a gente tem a COP28. Vai ser uma preparação para a COP30, que a gente vai sediar aqui no nosso país. Eu queria que o senhor falasse também para a gente, como que está a preparação do Brasil para esse grande evento? A gente já está aí caminhando para a COP30. Estamos preparados? Eu não tenho dúvida que estamos preparados. O Brasil está trabalhando muito para fazer a sua lição de casa. Então, o Brasil já reavaliou a metodologia da sua meta, da sua NDC. A gente tinha um problema aí do governo passado ainda, que tinha transformado a meta em uma verdadeira pedalada climática. A gente está trabalhando para combater aquela que é a causa das maiores emissões de gases, no caso do Brasil, que é desmatamento. Mais de 50% das nossas emissões são por conta de mudança do uso do solo, notadamente desmatamento. Isso acontece, infelizmente, em todos os biomas terrestres do Brasil. Estamos trabalhando para organizar as melhores estratégias e para que o Brasil volte a liderar. Então, na abertura da COP28, agora nos Emirados Árabes, o Brasil vai ter uma das falas na abertura. E isso, para nós, é muito importante. Ao longo da história, os diplomatas brasileiros ajudaram a construir toda a governança internacional que existe no âmbito de mudanças climáticas. O próprio acordo, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, foi assinada no Brasil em 1992. Então, a gente vê essa retomada. O Brasil voltando a ter protagonismo. O Brasil participando de decisões importantíssimas, como o novo instrumento de perdas e danos, como a regulamentação dos sistemas para verificar se os países, de fato, estão atingindo as metas. A própria criação do nosso mercado regulado, que é algo que está em tramitação no Congresso Nacional. Então, eu não tenho dúvida. O Brasil vai chegar na COP30 muito bem preparado. O mundo inteiro, que sempre ouviu falar da Amazônia, vai estar lá debatendo mudanças climáticas dentro da Amazônia brasileira. E, obviamente, a gente espera até lá reduzir ainda mais os nossos números de desmatamento. E vai ser um grande holofote, com certeza, para o Brasil. Com certeza, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Dois terços dela estão no Brasil. A Amazônia, ao longo do tempo, ela chegou a ser considerada como se fosse um pulmão do mundo. A ciência mostrou que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas é um dos maiores aparelhos de ar-condicionado que a gente tem nesse planeta. Então, não dá para controlar as mudanças climáticas se a gente não olhar para os ambientes florestais. E a maior de todas está aqui. O Brasil divide ela com oito outros países. A gente divide a Amazônia com a Bolívia, com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Mas dois terços dela estão no Brasil. E aqui no Brasil a gente já perdeu 18% dessa floresta. Então, assim, sem sombra de dúvida, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil. E para nós também pode ser uma grande oportunidade de ter os investimentos necessários para que, de fato, a gente possa fazer com que a floresta em pé tenha um valor maior do que a floresta no chão. E o Superior Tribunal de Justiça liberou a cobrança também de R$ 29 bilhões em multas que foram aplicadas pelo Ibama no passado. E tinham sido anuladas, na verdade, naquela alegação ali de prescrição. Eu queria saber se esse recurso, ele já pode ser recolhido, se ele já tem uma destinação. O Ibama, no começo do ano, mudou seus entendimentos administrativos em relação às multas. Mas isso ainda estava judicializado. Agora o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as multas do Ibama são válidas. A gente tem um estoque muito grande, que são R$ 29 bilhões de multas, e agora a gente vai começar a cobrança delas. Então, é um trabalho que não é fácil. Não adianta a gente ter aplicado a multa no passado. A gente precisa localizar o infrator, a gente precisa localizar o patrimônio do infrator. Então, é um trabalho que não é fácil, mas para nós a retomada disso é importantíssima, porque existe uma ideia de que nos crimes ambientais impera a impunidade. Então, a gente tem trabalhado não apenas com a multa, mas com os embargos, com uma série de outras estratégias. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando nas terras indígenas, a gente acaba destruindo o equipamento quando a gente não consegue retirar o equipamento de lá. A gente está trabalhando com uma série de outras iniciativas, porque a gente não pode deixar o sentimento de impunidade imperar nesse país. Certo. Presidente, a gente fala de Ibama e muitas vezes vem na ideia o verde, a natureza, e a gente esquece que é animal também é natureza. E o Ibama também tem um trabalho de tratamento, recuperação de animais silvestres. Como é que funciona esse trabalho? O Ibama administra 25 setas no Brasil. Os setas são centros de triagem de animais silvestres que recebem animais atropelados, animais que são encontrados perambulando dentro das cidades, e animais vítimas do tráfico de animal. Infelizmente, essa é uma prática muito comum no Brasil. Esse ano a gente retomou muito a fiscalização de fauna, com várias estratégias, e a gente recebeu esse ano nos setas do Ibama 94 mil animais. É assustador esse número. Nós vamos trabalhar muito para reformar os nossos setas. Nós queremos que os nossos setas sejam centros de reabilitação. A gente quer que a maior parte desses animais volte para a natureza. Então, é um trabalho que já vem sendo feito. Estamos melhorando a nossa estrutura e estamos trabalhando muito com inteligência. A gente quer pegar e a gente quer colocar na cadeia os caras que continuam tirando esses animais da natureza. Os traficantes são pessoas conhecidas. Elas não estão praticando apenas um crime contra a fauna. Normalmente, ali, está envolvendo crime de receptação, organização criminosa. A gente, muitas vezes, pega com o traficante armas ilegais, um conjunto de outras situações. A gente tem trabalhado com inteligência, inclusive, para coibir o tráfico internacional. Nós já fizemos várias repatriações de animais que foram traficados do Brasil para países vizinhos. E, da mesma forma, nas fronteiras, a gente está coibindo também a saída desses animais. Recentemente, a gente fez uma apreensão grande de ovos que estavam atravessando a fronteira através do aeroporto de Guarulhos. Esses animais foram levados, esses ovos foram levados para a incubação, já nasceram e a gente sonha um dia poder devolver essas aves para a natureza. Que legal! E como é que é, então, a conversa do Ibama com os outros países nesse caso de repatriação? O Ibama é uma autoridade de um acordo internacional importantíssimo, que é o Acordo Sites. É um acordo para coibir o tráfico internacional de espécies selvagens e os seus produtos e subprodutos. Então, o Brasil conversa com as lideranças, as autoridades ambientais dos outros países e, com isso, consegue definir uma estratégia. Então, assim, é muito importante esse trabalho de inteligência e esse trabalho de relacionamento com outros órgãos. Da mesma forma que aqui dentro do Brasil a gente se relaciona com os órgãos estaduais, com os órgãos municipais ou mesmo trabalhando em conjunto com outros órgãos federais. É o caso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, que são grandes parceiros do Ibama. E aí esses órgãos também auxiliam nas ações de fiscalização, por exemplo, de pescado, apreensão de pescado, que o Ibama também faz parte. O que a gente percebe é que muitos crimes urbanos, aquele crime organizado, tem se utilizado dos crimes ambientais. Então, muitas vezes o Ibama é recebido, literalmente, a tiros. Então, assim, a gente tem se deparado com situações muito sui generis. A gente vai fiscalizar, por exemplo, pesca predatória e acaba se dando conta que dentro do frigorífico tem ali um estoque de drogas, por exemplo. Então, assim, os crimes ambientais e os crimes urbanos, o crime organizado, está meio que entrelaçado. Então, para nós o trabalho junto com essas autoridades de segurança é muito importante. Então, a gente tem retomado as ações de combate à pesca predatória, à caça ilegal, muita atividade de combate ao garimpo ilegal. Esse ano a gente já trabalhou em 109 terras indígenas. Nós destruímos mais de mil equipamentos até agora, combatendo o garimpo, notadamente em terras indígenas e áreas protegidas. E muitas vezes a gente se depara com essa situação que coloca em risco a vida dos nossos fiscais. São áreas de atuação que, às vezes, muitas pessoas, o brasileiro nem tem noção de que o IBAMA participa, por exemplo. O IBAMA vem atuando de maneira muito ativa. Só para ter uma ideia, nós aprendemos e destruímos mais de 30 aeronaves utilizadas pelos traficantes, pelos garimpeiros. Foram mais de mil equipamentos até agora. Foram mais de 109 terras indígenas fiscalizadas. Nós aprendemos mais de 700 quilos de mercúrio, mercúrio que estaria contaminando os nossos rios. Então, é um trabalho importantíssimo e que, sem sombra de dúvida, esse ano, provavelmente, a gente vai conseguir reduzir o garimpo ilegal em pelo menos metade. Agora, na área de energia, no setor de energias renováveis, presidente, o que o IBAMA está priorizando nesse setor? O IBAMA é conhecido pelo seu trabalho de fiscalização, mas o IBAMA também faz o chamado licenciamento ambiental federal. Hoje, o IBAMA está licenciando 3.400 empreendimentos, entre rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas termoelétricas, hidroelétricas, mineração. E, para nós, uma grata surpresa é que estão crescendo os empreendimentos de energia renovável. O IBAMA está licenciando hoje 78 parques eólicos em alto mar, energia eólica offshore. Então, isso, para nós, é muito bacana, porque a energia limpa está passando aqui por dentro do IBAMA. O IBAMA está podendo analisar esses empreendimentos, colocar ali a sustentabilidade como regra para esses empreendimentos. Então, eu acho bastante desafiador. Uma outra experiência que está acontecendo agora, e que é um pouco o retrato dessa transição energética, é que, ao mesmo tempo que a gente está licenciando 100 empreendimentos de óleo e gás hoje no país, a gente também está licenciando 60 desativações de complexos de produção de petróleo e gás. Então, ao mesmo tempo que a energia, que os investimentos de petróleo e gás continuam, tem muita coisa do passado que já está sendo desmontada. E a energia limpa dando lugar. Então, assim, a gente está literalmente vivendo agora um momento de transição. E o IBAMA ocupa um papel importantíssimo nisso, porque é o IBAMA que faz o licenciamento ambiental federal. São 200 servidores altamente especializados que estão cuidando hoje de 3.400 processos de licenciamento. E aí a gente não tem como não falar da questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Qual tem sido o posicionamento do IBAMA? Já existe uma definição sobre esse assunto? O ano passado nós tivemos uma negativa de um dos lotes, o lote 59. Nós estamos falando de uma região de altíssima biodiversidade, uma região localizada na linha do Equador e por isso é chamada de margem equatorial. Uma região que tem 70% dos manguezais do Brasil. Então, no eventual vazamento de petróleo, não é aquela situação que a gente tem na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, onde o petróleo chega na praia e você vai lá com uma pazinha e recolhe o óleo. A gente está falando de manguezais riquíssimos em biodiversidade, a gente está falando de uma região de fronteira com a guiana francesa. Então, o IBAMA tem sido bastante exigente. Teve uma primeira negativa no passado, a Petrobras reapresentou os estudos, que estão agora em análise pelo IBAMA. O IBAMA não faz, não toma nenhuma decisão do ponto de vista de decisão sobre a matriz energética. O IBAMA não constrói a política energética. Mas o IBAMA é muito exigente para que os projetos, os empreendimentos, as atividades, de fato, levem em conta a sustentabilidade. Que, de fato, toda vez que alguém quiser explorar petróleo, a pessoa faça isso com segurança. Então, esse é o objetivo do IBAMA. Então, provavelmente, no ano que vem, a gente vai ter uma decisão definitiva sobre a exploração nesse ponto 0,59. Recentemente, a Petrobras foi explorar petróleo nessa região. E as correntes são tão fortes nessa região que houve... Todo o equipamento de sondagem, de perfuração, acabou se perdendo por conta das correntes. Então, o IBAMA vai continuar sendo bastante cauteloso, bastante exigente. E se tiver demonstração de que, de fato, é seguro e é sustentável, a sua autorização será emitida. Caso contrário, o IBAMA vai manter a sua decisão. Perfeito. Presidente, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar podendo prestar conta do trabalho do IBAMA. E mostrar que a gente está desenhando um outro futuro, um futuro de um combate mais assertivo e que a população entenda a necessidade de a gente poder continuar crescendo, de a gente se desenvolver, mas sem sombra de dúvida, o meio ambiente ser conservado, ser preservado. A sustentabilidade, a chave da sustentabilidade está justamente nisso. Tá certo. Brasil em pauta, finalizando hoje com essa conversa com o presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta seguir as nossas redes sociais e você também pode ouvir o áudio dessa entrevista na Rede Nacional de Rádio. O Brasil continua em pauta aqui no Canal Góve. Até mais. Legenda Adriana Zanotto